Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente 15 de julho, São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja Evangelho de São Mateus, nesse tempo comum, extraordinário, aprendendo com o Senhor Portanto, abra o seu coração a mensagem de Deus mais uma vez lançada E essa semente, ela deve brotar de fato Os frutos nós vamos colhendo ao longo da nossa vida Sempre é bom escutar com cautela, com clareza, com amor a mensagem do Senhor No Evangelho de hoje, no Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizendo para os seus O discípulo não é, não pode ser maior do que o Senhor Portanto, não tenhais medo Nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido Irmão, minha irmã, Jesus nos convida a viver essa transparência Porque ele próprio vai ter que viver essa transparência Jesus não se esconde Ele se revela Ele se diz quem de fato ele é Ele é o Filho de Deus E ponto Ele é o Messias esperado Ele é o Senhor da nossa história Ele se revelou Ele se disse quem de fato ele é Portanto, é preciso que a gente também vive essa nossa transparência Quem somos, para onde vamos Somos cristãos, acreditamos nessa igreja Acreditamos nos sacramentos santos e santas, mártires Acreditamos em Nossa Senhora É preciso que a gente abrace essa nossa fé com muita coragem, com muita audácia Isso não significa que somos maiores do que o Senhor Pelo contrário, somos aprendizes Somos catequizandos Nós somos alunos que estamos seguindo esse Jesus Ele é o nosso mestre Ele é o nosso pastor Ele é o nosso verdadeiro catequista E a Ele nós devemos segui-lo Claro, sempre vestindo a camisa do Senhor Seus ideais O seu grande desejo Que é a harmonia Que é a vivência do amor e da paz definitiva Desça sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém